Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Jafonlog com essa atualização dos pedais, vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui tá complicado né, ó mas já fiz o limitador, tá o rasgo lá no no cano de meia de dentro e aí o rasgo vem dali até aqui tá pronto, os três pedais agora falta fazer a chapinha aqui eu fiz só pra um, pra teste aqui na bancada fazer mais quatro chapinhas e tá pronto e depois pintar e fazer a parte elétrica tá aqui os outros, deixa eu pegar aqui os outros dois já estão prontos, com o rasgo vou encostar lá esse aqui é do freio mais pesado já tá no limite do potenciômetro não tem perigo de potenciômetro deslizante isso aqui é mais leve é a embreagem tá pronto é só montar aí, pintar e finalizar aí tá pronto tá pronto tá pronto Obrigado.